Eleitores da cidade de Mãe d'Água, no sertão da Paraíba, irão às urnas neste domingo. Eleitores em Mãe d'Água elegerão vereadores. Na decisão, a Corte Eleitoral entendeu que houve irregularidade referente à cota de gênero no que se refere à disputa para a Câmara da cidade, convocando eleições suplementares para o dia 12 de novembro. Mãe d'Água tem 4 mil habitantes. Bolsa Brasileira fechou com alta nesta segunda-feira. A análise dos números que impactam na Bolsa e no Bolso, com o Ricardo Penha. Muito boa noite. Dias sem grande direção para os ativos de risco no Brasil e no mundo. Aí a Bolsa Brasileira acabou subindo 0,2% e a Americana operou praticamente no 0 a 0. O destaque ficou com o dólar, que operou em leve queda e negou-se abaixo de R$ 4,90. Aí aqui no Brasil, o grande destaque ficou com as boas sinalizações de Arthur Lira durante o evento do Banco BTG Pactual. Ele defendeu que o Haddad siga buscando alternativas para entregar um déficit primário zero em 2024. Lembram, né? Para não esquecer nunca mais, déficit é uma espécie de prejuízo do governo e superávit e lucro. E aí Lira disse que não houve conversas entre Lula e Haddad sobre a mudança da meta e que ele vai reunir todos os líderes da Câmara e o próprio Haddad para discutir as medidas. E também voltou a defender que o orçamento seja votado esse ano. Por fim, reforça a importância do governo cortar gastos e que a reforma administrativa é muito urgente. O discurso é lindo, né, deputado? Mas a vida real é bem mais dura, porque não há consenso nessa agenda, não só dentro do governo, mas no próprio Congresso. O lobby do Serviço Público Federal é muito forte. E por fim, tivemos sinalizações também da Arábia Saudita e da Rússia, que devem seguir cortando produção de petróleo e isso deve sustentar a cotação do Brent em bons patamares, tanto para o Brasil como também para eles. Lembrando que grande parte da arrecadação do Brasil depende do preço de commodities e o Haddad está contando com isso na tentativa de fechar as contas públicas.